Márcio não, para dentro! Para dentro! Boa! Calma! Boa, boa! Fecha, leva, leva! Não, 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 não! Isso! É isso, isso! Fecha, irmão! Foi, 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 foi! Ele chamou na guarda! Meu, foi dois nós, ele chamou na guarda, né? Ele chamou na guarda, 4x2 para ele! Tem que raspar, Leandro! Tem que levar! Leva, leva, vai! Bora, bora, bora! Sobe, sobe, sobe! Sobe, Leandro! Sobe, Leandro! Sobe! Sobe, você vai se arrumar, hein? Isso, vai matando esse ganchete! Isso aí! Não deixa! Bota ele aí, Leandro! Bota um aplauso na barriga! Calma, calma! Estoura se apegar ali pra mim! Leandro, aí você vai se arrumar, hein? Ele vai pra cima! Vira! 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 Vamos, Leandro! Perdi, ó! Tem que, ó! Tem ruim nele! Calma! Todo mundo nasce a guarda, esse senhor! Calma aí! Calma aí! Aaaaaaah! Regulo! 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 É! Agora, tem que tirar pra dentro, Leandro! Vai, 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 não deixa passar, bota! A vantagem, Juiz, a vantagem! A vantagem, João! A vantagem na barriga! Boa, Daniel! Boa! 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 Três pontos não foi não, viu, Fábio? Boa! Boa! Chocou na guarda, chegou na guarda, tirou dois pontos! Sobe, Leandro, sobe! É isso, Juiz, eu não nem quis subir, pô! Ele nem esboçou a reação pra subir, tu vai dar vantagem? O cara nem tentou subir, pô! É, nem deu dois pontos em casa, Jovem, nem fez! Tem dois pontos em casa, gente! De casa! Ele chamou na guarda, deu dois pontos! Pô, Leandro, vai dar uma... Pô, Leandro, vai dar uma... Pô, Leandro, vai dar uma pegada, tem um passinho com o dinheiro da barriga! Pô, Leandro, vai dar uma pegada! Pô, Leandro, vai dar uma pegada! Ah, eles nem conseguem nada... Ah, nem conseguem nada, ficou! Não conseguem nada aí... Oze né, tá se mexendo, de frente? Pô, Leandro! Pô, Leandro... Pô, Leandro! É... ...sobe, sobe, né? É agora, é agora! Pô, Leandro, vai... Esqueça pra caramba de correr atrás, ele vai cozinhar o galo aí, meu Ele vai ficar fazendo esse joguinho aí, que ele tá ganhando Fábio ajudou ele Leandro, tem que raspar pra ganhar Vai, 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 sobe, 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 Leandro Calma, Leandro, você tem que fazer dois pontos Tem que curar ponto, meu, tem que curar ponto Ele vai dividir isso aí bem, hein Cuidado que é queda, hein, que é queda Estoura pegada Ele vai girando, vai girando, mata a perna dele, mata o braço dele É aí que você vai se arrumar, Leandro Conseguiu trabalhar aí, ó, pegada da calça cruzada, igual o Moreno Agora, Leandro, explode, Leandro, ele custou nada Não posso, mentira Mata esses joelhos, ele tá no chupo da cama aí Você leva Você mata os joelhos, ele se leva Boa bugá, boa bugá Vai, vem, vem, Leandro, vem Sendo mais Mini correr atrás dos pontos, né, Anny Vamos, Leandro, vamos, Leandro, vamos, Leandro Vai, Leandro Agora, Leandro, é tudo ou nada, Leandro Vai, meu, é isso, acredita Acredita, Leandro Acredita, Leandro Matem aí Vai, vai, vai Vai, vai Leandro Jered Paim Marcella Kamansky Agora você vai derrubar! Não fala, Leandro! Você está perto nessa condição! Tem que ir pra cima! Tem que acreditar agora! Leandro, é só dois pra ganhar, Leandro! Quem fizer dois, ganha! Falta três minutos, Leandro! Quem fizer dois, ganha! Segura aí, tô ficando! Falta dois metros aqui! Se der mole, dá uma barrigada aí, ó! Puxa o pé dele lá atrás! Fica ali! Vamos correr agora, Leandro! Falta dois de pão! É tudo ou nada agora! Agora, agora! Vamos correr pra cima! Vamos correr, vamos correr! Vai, vai! Sobe! 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 Sobe, Leandro! Vamos lá, vamos lá. Deixa eu chutar a perna. Chuta a perna, Tranquilho! Vamos, Leandro! Agora! Vamos, Leandro! Tem que raspar, Leandro! Vai! Vai! Vai, suave, Leandro! Suave, Leandro! Vai, Leandro! Vai, Leandro! Vai, Leandro! Agora, Leandro! É sua, meu! Vai, sobe! 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 Vem do show! Tem que passar, Leandro! Tem que passar, Leandro! Tem que passar, Leandro! Tem que passar, passar! Deve o show aí pra fora, Leandro! Agora! Vai, Leandro! Quebra! Empurra! Vai! Eu vou, Leandro! Vai, vai, Leandro! É sua casa! Vai, Leandro! É E sua casa! É personale! É o próximo o ano! Lambda näm трудos para a ذرا, Leandro! É o segundo ano! É o próximo ano! Vão traz sa clientele! Não responde ao cl anderer! Tchau, tchau.